Oi pessoal, querem fazer um lanchinho saudável e gostoso? É esse pãozinho fit de brócolis. Gente, é um pãozinho com aveia e brócolis, fica delicioso, feito no micro-ondas, dois minutos tá pronto, depois é só colocar na sanduicheira com queijinho derretido, hum, é muito bom! Se você tá chegando agora no canal, deixe seu like, faça sua inscrição, acione sininho para receber as notificações e vamos começar a preparar essa delícia de pãozinho de brócolis. Vamos usar um ovo, uma colher de sopa de farinha de aveia, uma colher de sopa de azeite, meia colher de café de sal, uma colher de café de fermento químico, duas colheres de sopa de brócolis amassado. Para rechear o nosso pãozinho, nós vamos usar requeijão light e mussarela light. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo com peso e medida. Gente, normalmente eu cozinho brócolis no vapor, mas para fazer esse pãozinho, quando eu quero fazer de uma forma mais rápida, o que eu faço? Então eu coloquei o brócolis, três florzinhas do brócolis, cobrir com plástico filme ou vocês podem botar num tupuézinho fechado e levar para o micro-ondas por um minuto, tá? Já é o suficiente para cozinhar o brócolis. Ele fica bem verdinho e bem cozidinho. Então primeiro a gente dá uma picadinha, vou tirar essa parte aqui mais durinha, dá uma picadinha e depois a gente amassa com garfo. Não vou usar esse aqui, só esse já vai ser suficiente. É bom fazer esse pãozinho também, gente. Quando sobrar brócolis, vocês cozinharem brócolis para o almoço, sobrar também é uma ótima opção de aproveitar a sobra do brócolis, tá? Ou quando quiserem comer um lanchinho saudável e tiverem o brócolis, é só cozinhar no micro-ondas, como eu falei. Vamos colocar então o ovo, fermento e o sal, o azeite e a farinha de aveia. Agora o brócolis. Já tá pronto, gente! Muito simples, né? Então eu peguei um potinho quadrado, untei com um pouquinho de azeite ou óleo e agora vamos colocar nossa massinha dentro. Vamos levar então para o micro-ondas por dois minutinhos. Vamos então desenformar o nosso pãozinho. Então, gente, pode variar o tempo do pãozinho ficar no forno, tá? No micro-ondas, de um minuto e meio a dois minutos. Depende da potência do micro-ondas. Então, nós já desenformamos, já partiu o meio e olhem que beleza que fica. E agora a gente vai rechear e derreter essa mussarela. Vamos agora colocar um requeijão. Mussarela vocês coloquem a quantidade que vocês quiserem. Eu tô usando duas fatias de mussarela. Vamos colocar então na torradeira e deixar esse queijinho derreter. Já tá douradinho, queijinho derretido. Vamos tirar agora então da sanduicheira. Gente, olhem isso. Que maravilha de queijo quente. Um pãozinho super saudável, queijinho derretido. É tudo de bom, gente. Eu sou viciada nesse pãozinho. É muito bom. Quando vocês fizerem, vocês vão querer fazer sempre. Que é pão de minutos. Vocês têm um lanche saudável e delicioso. Vale muito a pena. Façam que vocês vão também amar. Gente, esse pãozinho fit de brócolis, vocês não têm ideia da delícia que é. Fica muito gostoso. E ele, como um queijo quente, com um queijinho derretido, fica ó, divino. Façam, porque em minutos fica pronto. Muito prático, rápido, fácil de fazer. E realmente é muito gostoso. Se você tá chegando agora no canal, deixe seu like, faça sua inscrição, acione o sininho pra receber as notificações, que é super importante pra gente. Obrigada a todos pela companhia. Beijinho no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.